Mano, eu já vim aqui trazer um... E aí? E aí? Mano, eu já vim aqui trazer um vídeo tanto quanto animador pra vocês assistirem meu canal Porque eu tô ligado que vocês gostam do meu canal e vão assistir, parça Mano, como vocês viram aí, o título do vídeo é dormir, tá ligado? Porque eu não sei dormir, mano Velho, se você é uma pessoa que sabe dormir, velho Mano, parabéns, porque eu não sei dormir Mano, pra mim dormir tem que ter um ritual, mano Porque se não tiver um ritual, eu não tô dormindo Eu só tô fingindo que estou dormindo Mano, geralmente eu vou dormir lá por umas 4 e pouco da manhã Mas quando eu resolvo dormir cedo Que é uma coisa meio impossível de acontecer Eu não consigo dormir Mano, o primeiro motivo deles é que eu não tenho sono E o segundo motivo é que eu simplesmente Pelo fato de aqui em casa aparecer que tá tendo rastão, tá ligado? Mano, aqui faz muito barulho, tá ligado? Quando eu vou dormir E tipo, eu sou daquelas pessoas que quando vai dormir Eu boto a culpa num vento, mano Mas não falo que tem fantasma em casa, tá ligado? Tipo, não, mano, é o vento, mas não é o fantasma Quando eu vou dormir que acontecem umas coisas dessas, velho Eu fico meio que assim Só deve ser o vento, só Gato filha da puta Mano Mano, eu sei que é outra coisa que tá acontecendo Mas eu prefiro botar a culpa no ventilador Ao invés de falar que Que é um espírito Mano, eu acho mais fácil botar a culpa numa rata aqui Do que botar a culpa num fantasma Acorda aí, diabo Mano, mas quando eu resolvo, parça Tipo, botar a fé que é Um espírito, um fantasma, um demônio Ou o que seja, tá ligado? Mano, eu já saio da minha cama tipo assim Também tem aquelas pessoas que falam que Dormir, mano, não é simplesmente chegar e dormir Tem jeito pra dormir, tá ligado? O mó zoado, mano Mano, quando eu vou dormir, velho Eu fico de um monte de posição E não consigo dormir direito nenhum, mano Aí eu falo pra minha mãe que não tô conseguindo dormir Ela pega e fala Diga pro seu canto e vai dormir Ela acha que é só eu fechar o olho Que já vai adiantar tudo, né, mano? Aí eu ia dormir e eu ficava tipo assim Mas é isso aí, mano O vídeo vai ficar aqui Se você gostou, se inscreve aí no meu canal É nóis, tamo junto Se você gostou do vídeo, é só se inscrever no meu canal aí É nóis, tamo junto E eu fui É nóis, tamo junto Amém.